Olá, meus amigos, voltamos com mais informações sobre o caso do menino Henri Boré, uma bomba agora no caso do Henri. Então, vocês não podem deixar de ouvir esta matéria. Olha só, mas antes, de mais nada, eu quero pedir um favorzinho a todos. Confirmem aí o seu like. É impossível você ver essa matéria e não deixar o like. Não admitimos tal coisa. Por quê? Porque é bombástico. Só aqui, na nossa família, que vocês têm o melhor conteúdo. Olha só, gente, que fantástico. É a prima da demonique. Isso mesmo, você acabou de ouvir a seguinte frase. Prima da demonique. Ela se pronuncia novamente. Ó, e o que ela diz, o que ela diz, também vai doer em você, hein? Vocês irão ficar indignados com o pronunciamento, perdão, da prima da demonique. Olha só o texto que ela colocou nas redes sociais. Ela já começa assim, ó. Sim, esse sim já é um ar de deboche. Sim, eu sou prima da Monique. Então, ela se sente orgulhosa de ser prima da Monique ou da demonique. Ela disse assim, ó, estão vendo a foto do Henrique bebê com os meus budogues? É uma pergunta. E se vocês olharem melhor, vão notar uma mão de mulher protegendo o seu bebê Henrique. Ou seja, a prima está falando aqui, ironicamente, para todos os telespectadores. Inclusive, ela está direcionando esta mensagem para vocês que estão assistindo agora este vídeo. Vocês que estão ouvindo este áudio. Ela fez uma pergunta para todos vocês, ó. Vocês estão vendo essa foto do bebê aqui, Henrique, com os meus budogues? Se vocês olharem melhor, vocês vão notar uma mão de uma mulher protegendo o seu bebê Henrique. Ou seja, ela está defendendo a demonique e afirmando que a Monique sempre defendeu o seu filho. Então, por que a população e as pessoas e a mídia estão falando mal da demonique? É isso que ela está indagando aqui. Então, queira ou que não queira, essa mensagem aqui é para vocês também. Então, comente aqui, deixe nos comentários uma resposta para esta mulher. Ela disse, ó. É a mão da minha prima. A mão que está aqui, ó. Acariciando o seu filho, Henrique. É a mão da minha prima Monique. Que sempre cuidou do seu filho. Monique está presa, acusada por um crime que não cometeu. Ela é inocente. A Monique não pode continuar na prisão porque ela é inocente. A minha prima é bonita, carinhosa, sempre cuidou do seu filho. E eu não sei por que a justiça determinou a prisão dela se ela é inocente. O problema que a Monique teve foi dois relacionamentos. O primeiro, Leniel, que hoje quer que ela apodreça na prisão. Apesar de sempre ter dito à imprensa que ela era uma excelente mãe. Que no velório do Henrique, ao lado do caixão, fez uma declaração em alta voz. Agradecendo por ela ter dado a ele um filho maravilhoso. E ter sido a melhor mãe que o seu filho poderia ter ganho. Ou seja, a prima da Monique está dizendo que Leniel, no dia do velório, fez uma declaração romântica em alta voz. Elogiando a Monique. Agradecendo porque a Monique deu um filho a ele maravilhoso. Essa parte do filho maravilhoso, tudo bem. A prima não está mentindo. Porque o Henrique era um filho maravilhoso. Agora essa parte de agradecimento. A De Monique, uma mulher que foi ela mesma quem causou a morte do garoto ou a partida. Ela afirma que o Leniel sempre esteve ao lado da Monique. O segundo relacionamento que a prima da De Monique fala, foi com o monstro. Ou seja, o Jairinho. Que tirou que ela tinha de mais valor o filho. Segundo a prima da De Monique, ela também afirma que Jairinho manipulou enquanto conseguiu. E fez com que ela mentisse. Infelizmente, ela não teve a segunda oportunidade para fazer o depoimento livre das garras de Jairinho e Sia. Ela sim foi a vítima deles. Ou seja, gente. A prima da De Monique está afirmando aqui que a Monique é inocente. Ela não teve nada a ver com tudo que aconteceu. Outra coisa. A polícia e a justiça não deu chance alguma para ela prestar um segundo depoimento longe do Jairinho, porque segundo ela, ela mentiu. A prima ou a De Monique mentiu o depoimento porque Jairinho estava junto. Jairinho estava pressionando a mesma. Por isso que a De Monique chegou a mentir. A prima da De Monique está dizendo, relatando, se a De Monique tivesse uma outra oportunidade para um novo depoimento, aí sim, ela diria toda a verdade, porque ela não falou com medo das ameaças do doutor Jairinho, se eu posso chamar ele de doutor, um monstro. Monstro Jairinho. Então, gente, deixa a sua opinião aqui nos comentários. É com exclusividade um novo pronunciamento da prima da De Monique. Ela que está protegendo a Monique das garras da justiça. Segundo ela, a Monique foi presa injustamente. Ela não teve culpa do que aconteceu com o filho, com o Henri. Então, ela sempre vem às redes sociais defender a De Monique. Então, se você tem uma opinião formada, e vocês gostaram aí da mensagem que a prima da De Monique mandou para vocês também, se vocês não gostaram, então comente aí, manda a resposta aí, que eu quero ver a sua opinião, o seu comentário. É muito importante para este vídeo, para este canal. Então, se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, inscreva-se agora no canal, ativando o sininho das notificações. Na primeira opção, todas, tá bom? Que é muito importante para você receber todos os conteúdos que for postado aqui no nosso canal. Tá beleza, gente? Então, a qualquer momento, qualquer outra informação, qualquer outra novidade, voltaremos aqui no canal, bravamente, para trazer para vocês. Forte abraço, Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus